Irmã bai mal comprou uma pintura viking mas o bicho é grande eita bichão da bichinha Olá pessoal do Youtube, aqui seu amigo Palenar, velha garota, moleque, estamos aqui com instruções de uma carga especial, comprei a DLC de carga superdimensionada, aí eu preciso dar uma lida como é que faz, carga especial, existem veículos de escolta que guiarão você, cuidado e siga a liderança e sugestões do supervisor de rota, puxa vida, tudo que o Powerbuffer não faz, na verdade, ah, não paramos em faróis vermelhos e tem direito de passagem na maioria das situações, os pontos são avanços e são feitos com maior frequência para aguardar o progresso atual, beleza, veja, evite qualquer colisão, eu não consigo garantir isso, evite qualquer possível colisão com veículos de escolta e mantenha a carga entre eles, não dirija fora da rota, estimada nem para os postos de combustíveis, área de descanso, etc, obedeça aos limites de velocidade para controlar todos os membros de escolta, não é isso, cuidado para passar os motoristas das estradas, deixa eu ver aqui, ah tá, para mudar de faixa o veículo desconto ele vem para a esquerda, aí o da frente ele vem para a esquerda, aí você pode entrar, tá certo olha só o tamanho do buguelo gente a gente pronto, tá, tem um monte de homenzinhos assim mexendo na carga, assim era um espetáculo não vai dar para dirigir em terceira pessoa não, e a terceira pessoa tá, tá bloqueada, não dá, peraí, olha os membros estão, estão fechando a pista, que legal vocês esperem aí então, estou passando gente, isso é muito importante olha que garoto, estou me sentindo um super astro aí o espota de trás também se não está todo mundo piscinando o cojecionamento está no power-up tem que dirigir no gato, tem jeito o negócio do tamanho da estrada não para no farol vermelho ah, o pessoal já está bloqueando aí é tão estranho você passar no farol vermelho e não tomar a volta é tão estranho eu estou dirigindo a contramão sem problemas ah, moleque, garoto ter esse daqui é um tipo de serviço pra mim, hein, gente vamos lá dentro do carrinho ali vou seguir vou ficar rindo e seguir vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá Ah tá, tem que ficar na esquerda, na direita, tá bom, valeu, tá assim mano, valeu, não sei se tem que explicar as regras direitinho Ele falou alguma coisa para o Scott, então isso vai dar alguma coisa aí, mas não sei bem o que ele está fazendo lá São 254 km Ele falou A galera vem pelo de trás e aí está o o o o o o o o É 60km por hora mesmo? Vai Garu! Vai Marcos comprou uma pintura Viking! As bom, bicho é breve! Eita bicho, bicho! Sim! Eita bicho! Eita bicho! Deixa eu contar, meu esporte é muito nerdinho! São muitos, são chamados super educativos gente! Tentação de dar uma pancada nele! Lembrando que eu tenho um espalto na frente e tem um espalto atrás de mim! Segura garoto, está beleza, está beleza! Olha lá! Vamos ver se a espalta foi! A regra diz que eu tenho que esperar a espalta de trás vir primeiro para sair da pista! Aí depois, espalta da frente, aí eu posso no meio dos dois... A espalda está indo operando... Opa! Bati! Tem que ficar dentro das... As instruções... Ah tá! A espalta da frente ele foi... Foi dar uma força ali! Já deu um pouco de sentido tanto né? Tanto cuidado! Estou sendo tão prestativo para vocês! Vou mostrar para vocês o espalto de trás... Não dá para eu mostrar! Ele está lá atrás! Em algum lugar! Eu acredito! Eu vou correr mais que eu briguei! Eu vou correr mais que eu briguei! Deve ser devorado, né gente? Tem que ficar picante! Se você queria ir aqui? Eu adoro, olha! Anda anda anda... Ai garoto, tá moleque, irresponsabilidade, põe torceiro prudente pessoal, ai garoto, eu vou te contar que uma coisa que eu acho fraco no Eurotruck, por isso você tem esse transporte especial, mas no mundo do Eurotruck andando você normalmente não vê ninguém carregando isso, assim como você tem o heavy load, você tem o iate também, tem aquele que quer cargos especiais, óculos, isso aqui, esse negócio mais legal, mas no mundo você não vê ninguém só se você se carrega normal, no máximo ai, passei um carregando carro, tipo coisa, 150 km mortos, ah, a espota tá aqui, é isso, será que era ele? Vamos ver, você vai saber, eu tipo que nem um prisioneiro, tá seguindo os dois escoltas a gente tá me levando na moral ceia, olha lá, a espota tá atrás, olha, olha que tinha que é um cara aí, está embaixo, vai sim, está bem-vindo, está bem-vindo. Mas vamos perder a cabeça agora Não é verdade? 127 quilômetros Vai garoto, moleque É um tanque de caldeira, acho que é isso Ah tá, a espalta tá aí na frente pra Pra gente manter o decoro aí Isso aí Não tá, isso é muito importante Pessoal, tá todo mundo aí colaborando Comigo Quem disse que esse dia não ia chegar Mas nós tive aqueles caras que nem presidente Acho que eles já escolheram esse horário Dá pra ser mais tranquilo, não é verdade? Olha lá a espalta, espalta Ah moleque, que carreata do power map A garota leve O power map teve um jeito de arrumar um comboio aí Aê, não, não, não Não faz isso power map Está bem viva garoto Sai peste 99 quilômetros Não pode se distrair Não tô querendo passar aqui Deixa eles passarem Só vai ficar de sapo cheio, né Olha esse cara aí Nossa, tá trabalhando contra a pista A carga Deixa eu ver 2% de bala Não era pra tá dando nenhum Mas a carga tá saindo muito barato Pelo trabalho que ela tá dando Peguei aí de 18 mil Chega nem 19 mil A garota super prudente Super responsável Power map A garota super prudente A garota super prudente A garota super prudente A garota super prudente Super responsável A garota super prudente Super responsável Power map A garota super responsável Começou um cara correto, né? Eu vou ficar salvando essa travadinha. Olha aí, 62 km? Vamos mudar de faixa. Quando o da frente for, aí eu posso mudar. Tá de rosca aí, amigo. Cadê o cara? Ô maluquete, não é você que tem que vir na... Não tô entendendo, gente. Eu sei, eu sei. É que o maluco te empacou. Vai pegar nele, não vai dar. Aí, ó. Desenifiquei alguém que dá escota. Carregar o checkpoint ou abandonar? Carregar o checkpoint. Vamos lá, gente. Quem já se viu? Isso não foi minha culpa. Eu sou a vítima da sociedade, gente. Vocês viram o que aconteceu. Carregando o checkpoint. Vamos lá. Segunda chance pro Power Mar. Seu horroroso. Tá me tirando de barbeiro? Tá pensando o quê? Vou fazer direito, hein? É, agora o cara veio certo. Tá vendo? Aí veio dizer que eu que tô errado. Filha de uma égua. Mas não dá pra mim ficar na esquerda. Ficar na esquerda da colisão. Cuidado agora. Muito apertado, né? Mas você devia ter feito uma coisa diferente, amigo. Vocês deviam ter bloqueado aí parte da estrada. Aí eu ia aqui pela esquerda. A contra mão mesmo. Vocês estão errados. Vocês não tem a mentalidade do Power Mar. Aí, ó. O negócio tá enroscando aqui, né? Negócio de Rei e tudo. Agora a escolta vai me abandonar. É isso. O negócio tá... É, ó. É, ó. É, ó. Olha, tem um hominho ali. O que é isso? É, ó. E aí, amiguinho. Tudo bem? Tá de boa, hein? Pô, esse jogado ferrou, hein? Vai dar? Vai dar? Tô preocupado, gente. Aproveitar pra mostrar a minha pintura, ó. Olha a pintura de viking aqui. Thor. A garota. Esse é do quê? Aproveitei que comprei. Já comprei um kit de pintura também. Foi bom. Olha a rua. Tem que ver que ele tem força Esse aqui tem dois eixos de tração É o bichão mesmo Vou sentar aí do esquema As portas também já estão do jeito ali na frente Pode ir, pode ir Vai maluquete Vai maluquete Vai maluquete Vai mano Que espiral de trás Que espiral de trás Esperar o esporto de trás Ó, tá vindo, tá vindo Podemos ir Vai ter quatro horas Tem cinco horas pra entregar isso aqui Mas já estamos perto Quer dizer que eu podia ir muito mais devagar do que eu estou indo Mas que eficiência Só dois por cento de dano Praticamente eu estou ficando um cavalheiro nisso E aí E aí Sem vergonha Quer dizer que eu que danifiquei de esporto O cara não sai no lugar certo e está parado Deixa eu te contar, viu O Power Mafia ele me manda salve pra galera do Youtube Se você quer um salve do Power Mafia Você pode falar aqui nos comentários E o Power Mafia ele pode bater o caminhão que vai estar afundando o seu salve No momento ele se distrai Olha aí Olha aí Quartões de timão Vamos chegando Vamos lá frente Tô forçando o cara a correr um pouquinho mais Pra me estendar essa peça Me estendando Não tem garagem pra me estendar, sabia? Vou ficar comendo um grama, senão não vai dar pra passar Uma sensação tão ruim Você vê esse monte de sirense e tá ficando assim Igual o seu policial Eu tava fazendo meu serviço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai garoto Pensando o que? Tá enjoado, gente Tô nem aí com o farol, vai que vai Tô escoltado, a polícia tá esperando ali, ó Todo mundo esperando pra o Power Mafia passar, ó Ai garoto É isso aí É isso aí Posso pular parte do estacionamento Posso pular parte do estacionamento Ah, moleque Ah, moleque Isso aqui é tiquitão na empresa Vou deixar a carga do meio da rua E ainda ser pago, tá vendo gente? Ah, garoto Ah, garoto Esse daqui é pra mim Esse módulo do Euro Truck é pro Power Mafia Passar o farol vermelho, não ser multado Fazer barbeiragem, não ser multado Deixar a carga no meio da empresa Aí deixou a carga na porta da empresa E não pega nada Você ganha dinheiro ainda com isso Ah, garoto Aí satisfatório Tomei uma voltinha aí Pelo do dano da carga Umas esbarradinhas aqui, ali Coisa de soldório Gostei de ver, viu gente Um forte abraço do seu amigo Power Mafia pra vocês R.E.S. A.S. Obrigado.